Os online, amantes de compras online, já senta a mão no like que é mais um site top Hoje estou aqui no site da Besni, que ele é a maior variedade de confecções, calçados e acessórios para toda sua família Para você também, por isso que a Besni está home, para que com, vendendo moda infantil Que você vai encontrar estilo e conforto para o seu treino Calçados com descontos imperdíveis e básicos com descontos progressivos 2 peças 10% off, 3 peças 15% off, 4 ou mais peças 20% off Muito legal aqui a dinâmica do site, frete grátis para compra acima de R$199,00 para todos os produtos Por isso que eu já deixei o link confiável e super seguro na descrição do vídeo Onde você vai aproveitar ofertas como bermuda, tênis casual Tem camisetas a partir de R$39,99, camisetas femininas a partir de R$29,99 Muito top, muito legal, ótima qualidade Camisetas aqui, o cropped juvenil menina, muita coisa legal Short bengalini, muito top Olha aqui, papete infantil Por isso que o canal Mundo Losses Online recomenda Até a próxima Tchau Tchau